Mas aqui no clube aconteceu uma coisa muito legal, que a gente conseguiu vivenciar o início do Splash no clube. E o início do Splash, até da cidade, passou muito pela mão desse cara. E ele que trouxe a ideia, ele foi um dos idealizadores do Splash no clube. É um amigo, um professor, um atleta excepcional, Marcela Beleira. É uma honra poder ter a clave no nome desse nosso amigo aqui. Isso aqui hoje só está acontecendo por conta dele. Ele entrou dentro de buraco, ele fez projeto, ele construiu a fada, ele deu dinheiro do bolso, ele fez de tudo. Ele deu oportunidade para a gente. O Splash é um minuto, eu vou tentar falar em um minuto. Lê lá, lê lá, lê lá para a galera. Muito merecido! Muito bom, cara. Clube Campestre Nogueira homenageia Marcelo, sócio, professor, amigo e atleta, pela sua dedicação ao Splash e por ser essencial no desenvolvimento do Splash, no esporte de Petrópolis. Seu empenho trouxe o Splash ao clube, deixando um legado para futuras gerações. Com gratidão, celebramos sua amizade e contribuição à comunidade. Presidente Augusto Bender. É importante que foi a ideia do meu amigo, do meu parceiro de quadra, nosso presidente Augusto Bender. Mas isso foi chancelado por Otávio, por Marquito, por Kiko, por um monte de gente que falou, cara, legal, não foi Augusto? Não foi assim uma coisa assim, ah, eu sou o presidente. Não, a galera apoiou, Léo. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo porque não foi uma coisa de uma pessoa. Muita gente falou, cara, eu acho justo. E eu quero começar o discurso que eu vou tentar sem um minuto, talvez eu passe um pouco, mas não vai ser muito longo. Não, já perdeu. Splash em um minuto. Não, vai começar agora. Eu quero dizer, gente, que eu tenho mais de 25 anos de Splash e, sem dúvida, esse é o momento mais especial para mim. Essa é a minha maior conquista no Splash. E que bom eu estar tendo a minha maior conquista fora da quadra, porque isso é uma coisa, assim, que vem do coração. Não é uma coisa só de resultado dentro da quadra, que é muito importante. Eu tive resultados bons. Por acaso, até recentemente, tive bons resultados. Estou encontrando aqui pessoas que eu conheço há 20 anos no Splash, pessoas que eu já joguei, pessoas que, né, eu tive ali dentro. Só que isso daqui tem a ver com o que está também aqui fora. Tem a ver com o que está escrito ali. O incentivo que eu dei para outras pessoas, a minha dedicação, o meu amor ao esporte, meu amor ao Splash. Splash, literalmente, aqui, entrando no buraco. Aquele buraco ali foi o primeiro que eu entrei. Aqui que eu subi para concretar. E toda a paixão do Vigo Splash no Campestre o tempo todo, né? E incentivando. E, cara, vê, assim, quantas pessoas passaram por essa quadra e conheceram Splash aqui. Poderia citar muitos nomes, mas é importante eu citar esse casal. O Léo e a Flávia conheceram Splash aqui. Ou seja, né, o si não existe, mas, graças a essa quadra, nós temos esse casal tão especial que vai multiplicando, que tem uma anícia que acabou de sair, que daqui a pouco isso vai multiplicar. Tem o Cassiano vindo aqui, dando aula. Tudo isso começou aqui com essa quadra. E que ainda tem coisa antes, que é importante eu citar o Daniel Xavier, que foi quem plantou a semente do Splash do Itaipava. Então, se não tivesse sido a semente do Splash do Itaipava, também não existia isso. Ainda é! Parabéns, Daniel. Obrigado aqui todo. Otávio Sabadini, que regou, né, a semente que o Daniel plantou lá na APAS, na antiga Associação Petropolitana de Splash. E quantas, né, eu estava falando que eu estava, centenas de pessoas passaram pelo Squash aqui. Gente, o Squash do Campestre é conhecido no Brasil. Não é só no Rio, é no Brasil. Temos aí o pessoal de Sete Lagoas, amigos antigos. Já viemos aqui, Tatiana Borges, que já foi, né, número um do Brasil, que falou que a quadra é excelente. Nós temos um espaço diferenciado, com uma varanda linda, com uma vista maravilhosa. Já estou chegando em dois minutos, mas eu vou encerrar, vou encerrar do jeito que eu comecei. Estou vivenciando hoje o meu melhor momento, a minha maior conquista no Squash. Obrigado a todos. E viva o Squash do Campestre!